Eles são capturados pela Guarda Ambiental em todo lugar. A quantidade de animais silvestres em meio a locais urbanos aumentou ainda mais com esses dias quentes da onda de calor. Devido a ter poucas árvores, poucas pés de fruteiras, o que acontece? Esses animais começam a entrar dentro de residência procurando um refúgio, sombra, água. Então a alimentação está bem escasso e o mesmo vai para dentro de residência para estar aí se alimentando. E o ser humano ainda contribui botando alimentação para esse tipo de animais, então ele sabe que dentro daquela residência eles vão ter água e comida toda hora. Então muitas vezes eles vão e voltam e não vão querer sair daquela residência. Segundo esse biólogo, as altas temperaturas influenciam no comportamento de todas as espécies. Algumas ficam bem agitadas e passam a aparecer mais em áreas urbanas. Porque os animais podem ter que procurar outros lugares, porque animais, por exemplo, que são mais noturnos, às vezes eles estão no seu abrigo e está muito quente, eles vão se deslocar procurando um lugar mais fresco. Isso vai fazer com que a gente veja mais eles porque eles estão se deslocando durante o dia e gera a maior probabilidade de contato. Por outro lado, alguns animais, por exemplo, como serpentes, lagartos, a temperatura do corpo desses animais está relacionada à temperatura do ambiente. Eles usam a temperatura do ambiente para regular a própria temperatura. Então, além de ter esse fator de às vezes deixar o abrigo para procurar um lugar mais fresco, esses animais também tendem a estar mais ativos durante períodos quentes. Isso também propicia maiores encontros desses animais. De janeiro até o dia 20 de março foram resgatados 220 animais silvestres no município. Os dados são do Grupamento Ambiental de Campos e mostram que 70% dos resgates são de gambás, 15% cobras e a mesma estatística se refere a outros animais. No ano passado, o número de resgates foi de 677. O resgate é feito através de ligação pelo telefone do Grupamento Ambiental, onde a gente pede o protocolo de atendimento, de documentação, de vídeo, de foto do animal para saber onde esse animal possa estar, para estar levando as ferramentas adequadas para fazer o resgate melhor desse animal, sem prejudicar esse animal. Mesmo que você goste muito de animais, saiba que alimentar os de origem silvestre pode ser um erro. Não alimentar, mas como evitar o contato. Se você vê um animal silvestre na sua casa, você não deve tentar manusear ou alimentar. Você tem que procurar as autoridades, que aqui em campo seria a guarda ambiental. Animais silvestres são aqueles que vivem na natureza e não têm, ou não deveriam ter, contato com os humanos. A tentativa de domesticar pode representar um risco para a saúde dos animais. Isso é um risco muito grande, porque quando a gente pensa em animais, por exemplo, de companhia, cachorros, a espécie humana co-evoluiu com os cachorros. Então, o cachorro é uma espécie que existe e habita bem com humanos. Mas quando você tem animais silvestres, são animais que muitas vezes, aquele animal nasceu na natureza, os pais dele nasceram na natureza e não houve um processo de domesticação. Então, esse animal nunca vai estar bem ajustado ao ambiente de cativeiro. E, além disso, a partir do momento que o animal é levado para o cativeiro ou ele nasce em cativeiro, ele perde as habilidades ou ele não aprende as habilidades que, de outra forma, ele aprenderia na natureza. Então, é um animal que muitas vezes não tem condição de ser reintroduzido, por exemplo, ou que dá muito trabalho para ser reintroduzido, porque tem que aprender a ser um animal silvestre de novo.